Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, eu é o David Jones, vamos para a notícia de hoje. Bom galera, é o seguinte, Street Fighter 6 vai ganhar um showcase com mais de 30 minutos sobre informações do Street Fighter 6, olha aqui ó. Sintonize no Street Fighter 6 Showcase para um olhar final estendido pelo Street Fighter 6 com mais de 30 minutos de grandes novidades e anúncios apresentados por Lil Wayne. Publicou a Capcom em suas redes sociais com um videozinho que é um teaser de 30 segundos apenas mostrando os lutadores. Eu não cheguei a jogar o Street Fighter 6 ainda, não participei do Bettaut, vocês sabem que eu sou mais do Mortal Kombat né, mas eu vou dar uma olhada também. Street Fighter é um jogo histórico, um jogo muito importante e todo mundo que está jogando, que eu conversei, que está gostando muito do Street Fighter 6. Então legal trazer mais aí umas novidades, principalmente dos outros modos, porque a grande coisa do Street Fighter cara, é que ele fica muito concentrado no público hardcore né, hoje em dia. E ele precisava trazer coisas que a galera casual que só quer jogar para ver os bonecos, ver a história e sei o que, se interessa. Como o Mortal Kombat é coisa que eu vou fazer, a história irada e tal e várias coisas divertidas que o Mortal Kombat tem, que o Street Fighter nunca teve né. Sempre foi uma coisa mais a porradaria, bem feito pra caramba, profundo né, um jogo de luta né, elevado e tal. Mas vamos ver o que eles vão trazer pra essa brincadeira aí. Bom galera, vocês estão ligados que a Ubisoft tem aquele serviço Ubisoft Plus, que não engrandou muito. A Ubisoft também não fala muito, então assim, é um negócio que ninguém entende aí muito bem qual é a da Ubisoft com esse serviço. Só que há muito tempo já, alguns meses, já está sendo especulado que esse Ubisoft Plus irá entrar dentro do Game Pass, como é o caso do EA Play. E parece que agora teve uma brincadeira aí. Tanto a Ubisoft quanto a Microsoft deixaram vazar a novidade, escapar antes da hora nas plataformas aqui. Inicialmente acreditava-se que a Ubisoft Plus iria ser adicionada ao Game Pass Ultimate, da mesma forma que o EA Play. Mas a Ubisoft disse que se trataria de uma assinatura separada quando o negócio fosse concretizado. Corta pra essa semana e temos uma confirmação quase completa de todas as informações. Primeiro, a postagem de Twitter feita no último dia 12 mostrou que a Microsoft tinha liberado antecipadamente um anúncio do Ubisoft Plus na própria dashboard do Xbox. Mas a URL destino poderia ser acessada ainda. Pouco depois, descobrindo que a página do serviço do site da criatura Assassin's Creed também já trazia informação. Estaria disponível para jogadores de Xbox, inclusive no Brasil, ótimo, com oferta de 49 títulos da casa por mensalidade a partir de R$ 49,99. Aí seria um adicional no Game Pass, é isso? Vamos ver ainda qual é o modelo de negócio que vai ser isso, mas é uma grande adição ao Game Pass. A Ubisoft, a gente critica a Ubisoft pra caramba porque merece e tal, mas ela tem grandes jogos e pode ser uma excelente adição ao Game Pass que já é muito bom. Bom, galera, e olha que loucura. O teto da casa de um streamer desabou durante uma live que ele estava fazendo de CS. Olha que maluquice. O streamer em questão é o Dilastin, tá? Que é esse cara aí que vocês estão vendo. E tá aqui, o streamer estava no meio da partida CS Gold, acabou ouvindo barulhos e se inclinou pra frente e percebeu seu teto caindo. No vídeo tem todas as imagens do ocorrido, vamos dar uma olhada ali no vídeo, eu não vi, vamos ver. Ah, vamos aqui, estreifei. Aí ele olha pro lado e... Ih, descacete! E o teto despegou. Rapaz, ainda bem que não caiu em cima dele, né? Foi ali próximo, mas não caiu em cima dele. E aí ele fala, porra, meu teto acabou de desabar. O teto real acabou de desabar. Após tudo ocorrido, o streamer encerrou sua live e compartilhou a imagem de como ficou seu quarto com o teto desabado. Segundo o Dillastin, sua casa acabou tendo um vazamento de água que danificou seu teto. Olha as imagens aí. Nossa, que parada, rapaziada. Que loucura. Bom, ainda bem que ele não se machucou. E que doideira, hein? Imagina no meio de uma live cair o teu teto. O máximo que aconteceu aqui foi o meu gato desligar meu computador enquanto estava em live. Ele apagou ali, o povo fica... É, tipo, a live cai na hora, o povo fica... Meu Deus, o que aconteceu? No meu caso, quando isso aconteceu, não foi uma vez só, foi mais uma vez que meu gato é um safado. O gato pisou no filtro de linha e desligou tudo aqui. Que bom que ele ficou bem, que tá tudo tranquilo. Obviamente vai ter aí uma dor de cabeça pra arrumar esse quarto. Mas o importante é, é claro, a saúde. Galera, foi revelado o primeiro trailer da série do... Um teaser, na verdade. Da série do Pinguim. Pinguim do The Batman, que é o Colin Farrell que faz. Olha aqui, ó. Contará com a Sofia Falcone, que é herdeira do pai. Karime, não sei quem é Karime. E também vai ter a presença confirmada do Salvatore Maroni. A direção fica pelo próprio Matt Reeves, que fez o filme também. E o roteiro de Lauren LeFranc. Vai lançar ano que vem, na HBO Max, ou seja lá qual vai ser o serviço, que vai, né, o nome vai ser. Vai ser uma série de oito episódios. Olha, o que a gente pode falar? Eu não faço ideia do que tá acontecendo no universo do DC. Porque fala que o bar, esse The Batman, é em outro universo. Aí vai ter uma série derivada, nesse universo. Só que, sem o Batman, só com o Pinguim. Eu não sei se eu tenho vontade de assistir isso aí, não. O filme do Batman eu gostei pra caramba. Eu gostei do Colin Farrell com o Pinguim. Mas, hum, sei lá. O que vocês acham dessa série do Pinguim? Comenta aí embaixo, tá bom? Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, esquece de se inscrever, clicar no gostei e comentar. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho